Fala aí galera, beleza? A gente tá hoje com o primeiro episódio do ETH0 101, que é um quadro que a gente vai criar agora aqui no Papo do Saúde de Mim, onde a gente vai conversar com figuras ilustres. E aí pra começar, eu achei a figura mais ilustre do planeta. Olha o cabelo, olha o cabelo como brilha, uma pessoa brilhante. Esse moleque, moleque, eu vou chamar de moleque porque eu sou velho, não é impressionante, eu sou velho pra caramba. Esse moleque sabe muito, sou fã dele, sensacional. E ele vai explicar um pouquinho do que ele faz, como que ele chegou onde ele tá. Ele chegou onde ele tá e ele tem quantos anos? 21. 21, né? Ele tem de idade o que eu tenho de Linux. Ele me falou isso na apresentação, terça-feira. Então assim, eu vou falar um pouquinho sobre ele e esse cara que é o Lucas, de outro planeta. Lucas, vamos começar aqui com uma pergunta bem básica, tipo Marília e Gabriela. Quem é o Lucas? Bom, quem é o Lucas? Sou eu. Vamos lá, vamos lá, vamos falar de vida profissional e falar um pouco sobre mim. Bom, eu tenho 21 anos, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro DevOps no Guia Bolso. Trabalho no Guia Bolso aí vai fazer cinco meses. Antes do Guia Bolso, eu trabalhava como DevOps Engineer também na Mandic, Rivendel, né? O braço aí, Cláudio Público da Mandic. Trabalhava lá, fui com o Guia Bolso. Hoje eu trabalho no Guia Bolso como DevOps Engineer, como lead lá do time de DevOps lá no GB. E é isso, eu curto música pra caramba, sou apaixonado por tecnologia. Eu percebi que eu precisava de outro hobby quando a tecnologia começou a virar trabalho. Eu falei, pô, então trabalho não é hobby. A gente começa a ir atrás de outras coisas. Mas, cara, eu sou aficionado por tecnologia, gosto muito de aprender as coisas no detalhe, assim. E fundo, saber como que as coisas funcionam. E é isso, isso é um pouco sobre mim, assim. Cara, massa. Eu falei pra ti ontem, antes de ontem, eu tô perdido já no tempo de vergonha. Até dia quinta, antes de ontem. Que eu acho muito massa essa pegada sua de querer aprender, querer estudar. E que a molecada tem que se inspirar nisso, né? E querer aprender, querer estudar. E eu quero primeiro fazer uma pergunta sobre isso. Você falou que você é DevOps Engineer. Isso. A gente sabe isso, falar isso, né? É, a gente sabe que DevOps... Você faz o tema de mercado. Eu tenho. Eu tenho no meu LinkedIn, todo mundo tem no meu LinkedIn. E uma coisa que a gente deixava assim, cara, não se apega a DevOps ou a cultura, eu não vou botar isso no meu LinkedIn. A gente já falou muito sobre isso. Põe que você é DevOps Engineer, cara. Você vê vaga. Não tem problema. Basta você saber, tipo, não, não é. Mas o mercado pede isso. E eu acho massa vir isso de uma pessoa nova, que não tinha a galera nova, a cabeça dura. Não, pô. E eu já falei pra você, eu tô, cara, é uma pessoa... Vocês têm que se inspirar nesse bicho aqui, que é de outro planeta. Para, mano. Pera, se eu tô me elogiando, eu vou ficar até sem graça. Mas vamos lá. Olha uma perguntinha aqui pra gente continuar aqui. Cara, como que você fez pra saber o tanto que você sabe? Porque a galera tem mesmo assim, ah, manja pra caramba de AWS. Não falei, mas é um monstro da AWS. Mas é, velho. Entendo bem. Entende bem. Razoavelmente bem. Vou falar igual eu falo. Entendo mais ou menos. Então, assim, a galera fica, putz, é difícil, não sei pra que lado que eu começo. Cara, como que você começou a estudar isso? Por onde você começou? Pra galera ter um caminho pra sair. Tá, vamos lá. Eu comecei trabalhando numa consultoria de cloud antes de entrar na Rivendell. Isso foi mais ou menos três anos atrás. Enfim. Fui estagiário lá e eu já tive o meu primeiro contato com o Google Cloud. Cara, não entendia nada. Eu comecei implantando G-Suite, velho. Pra você ter uma ideia. Mas pra mim foi uma experiência boa porque eu comecei a entender a parte de DNS. Sim. Entendia como, tipo, mexer em AD, mexer em servidor. Então, foi uma experiência pra mim. Eu acredito que tudo é uma experiência construtiva pra você. Nada é perder de tempo. Aí eu comecei a aprender assim. Aí logo depois eu fui pra Rivendell. Cara, quando eu fui na Rivendell foi uma puta escola pra mim. Obrigado aí quem tá assistindo isso aqui. Se eu, Almeida, Superera, enfim. Se as pessoas que me inspiraram lá dentro tiveram assistindo isso. Rivendell é sensacional. O pessoal é incrível, velho. E eu tenho muito bem o que falar de lá. Porque foi lá que engajou a minha carreira. Eles não pegaram na minha mão e me levaram. Mas eles me deram insumos. Eu acho que eu tava num lugar certo na hora certa. Com a vontade certa. Pra fazer a coisa certa. Entrei como estagiário lá. E foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Cara, tive meu primeiro contato com o Amazon. Isso valeu muito a pena. Porque eles me deram novos horizontes. Às vezes você tá na faculdade. Se você ainda não trabalha. Se você começou a faculdade agora. Eu não terminei a minha faculdade ainda. Mas se você começou a sua faculdade agora, cara. Procura fazer um estágio. Procura ir atrás. Porque, cara. Se você não tem base de mercado. Se você não conhece pessoas que podem te mostrar novas tecnologias assim. É difícil você fazer sozinho. Sim. Entendeu? Então, isso foi uma puta sorte minha. De ter contato com pessoas assim. Aí eu comecei a estudar a AWS. Cara, pra você ter uma ideia. Eu não tinha ideia que era uma VPC. Não sabia que era EC2. Eu lembro que quando eu saí do time de monitoramento. Que é o time que os estagiários começam. Pra começar a aprender embasamento. E fui pra um time de sustentação que tocava com cliente de ponta a ponta. Eu tinha medo de subir uma VPC, cara. Você tem noção? Esse era meu medo, tá ligado? Vou subir uma VPC. O que é uma VPC? Como faz uma VPC? Eu acho que isso começou a me fazer estudar. Começou a me motivar. Aí atrás. Cara, e foi participar hoje de projeto. Quebrando a cabeça. Já virei muito à noite acordado. Tá? Isso acontece. Não recomendo que todo mundo faça isso toda hora. Apesar que eu ainda faço algumas vezes isso. Mas cara, então. Foi um processo gradativo. Você não consegue abraçar o mundo. Quando eu entrei lá, eu queria abraçar o mundo. Essa é uma dica valiosa que eu dou. Alinhe as expectativas com o que você vai entregar, cara. Porque assim. Eu lembro que eu cheguei lá. Vou fazer uma parada de... Uma dashboard em Python e tal. E nunca tinha tido contato com Python ainda. Eu mal desenvolvi. Eu comecei a desenvolver na E-Tech. Mas aí eu comecei a aprimorar meu... My skills de dev e tal. E mano, eu era muito ruim. É bom a gente assumir, tá ligado? A gente começa ruim. A gente começa ruim e a gente vai evoluindo. Cara, aí eu alinhei expectativas, coloquei uma expectativa alta no meu gestor e não entreguei aquilo. Aí eu comecei a alinhar comigo mesmo. Falei, como que eu consigo entregar agora? Fui indo, fui evoluindo, fui evoluindo. Eu percebi assim. Pô, eu não entendo muito de AWS. Comecei a estudar. Mas eu não comecei a estudar AWS. Eu comecei. O que é uma classe de IP? Como que funciona o NAT? O que é a Internet Gateway? O que é a tabela de rota? A tabela de rota é igual o IPTables dentro do Linux? Como que eu configuro o IPTables? Dá pra fazer NAT na mão? Dá pra fazer NAT na mão. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Óbvio, pessoas do meu lado com quem eu podia perguntar, com quem eu podia trocar experiência. Mas muito, muito... Essas pessoas me ajudaram muito. Mas eu também corri muito atrás, sabe? Ninguém pegou. Ninguém pegou na minha mão. Mas o pessoal meio que facilitou o meu caminho pra conseguir aprender coisas novas. Aí beleza. Aí no ano passado, ano passado, eu tirei minha primeira certificação da AWS. Tirei a Solutions Architects Associate. Beleza. Puta marco pra mim. Eu aceitei 96% na prova. Caraca. Eu já tinha um ano e pouco de experiência com a AWS, por isso que eu tirei essa certificação. Mas, cara, minha curva de aprendizado em Amazon foi, tipo, muito alta. É, é isso que eu queria te perguntar. Do Lucas que não sabia nada, ao Lucas com a primeira certificação, quanto tempo? Tem uma ideia de tempo? Um ano. Um ano. Um ano e dois meses. Tá vendo? Eu sei que tá vendo aí. Cada dia que você fala, não sei se eu vou conseguir, é um dia a menos, não sei, um ano e dois meses pra tirar. Sacou? Então, tipo assim, eu sempre tento tirar o máximo de proveito possível, conversar com as pessoas certas. Cara, um evento como TDC aqui, você tem um puta networking. As palestras, as trilhas são fodas. Mas você conversar com as pessoas que têm experiência, cara, como que você fez o Continuous Integration? Você usa o quê pra qualidade de código, pra você fazer teste? Isso aí agrega muita experiência em você entregar. E, cara, de verdade, a prática é um dos melhores caminhos também. Mas não adianta você querer fazer por fazer no Go Horse e não entender o que você tá fazendo. Porque se você não entende o que você tá fazendo, você não vai aprender. Entendeu? Isso é verdade. Uma coisa que você falou que eu fiquei... Eu já era fã, agora eu tô mais fã ainda. Cara, quantas pessoas hoje querem ir no que você foi, na base? Cara, eu não sabia o que era, sei lá, a rede, IP, como funciona a divisão de IP, roteamento, como que funciona uma máquina, como que funciona as coisas. Antes de ser na abstração. O que você vai ser só na abstração? A abstração é muito fácil, né? É, a abstração é tranquila. Obviamente, eu não sei tudo do mundo. Eu não sou o cara, o melhor cisa de mim. Eu, com certeza, ele me dá um pau em qualquer coisa que vocês perguntarem. Mas, assim, eu acho que... Eu falo uma coisa que o Daniel Requena me falou muito. E eu sei que é isso toda a minha vida, tá? Grande Requena. Você tem que saber uma camada acima daquilo que você faz, uma camada abaixo daquilo que você faz. Aí eu comecei a levar... Eu comecei a levar isso muito na minha vida. Sabe, isso tem me ajudado muito. Ajudado a entregar, ajudado a fazer a diferença. Tem problemas que, às vezes, você passa, que porque você estudou uma parada um pouco mais deep, você consegue resolver muito mais fácil. Sim. E aí, beleza. Aí eu tirei a minha primeira certificação. Continuiu aí estudando, estudando, estudando. Em janeiro, eu tirei outra certificação na Amazon, que é a Developer Associate, que é muito mais na parte de Dev, muito mais na parte de Deployment, Delivery, ferramenta de automação. Vou tirar a SysOps agora, em julho. Já marquei a prova. E eu pretendo tirar a Devops Professional até o fim do ano. Então é isso que eu estou focado na minha cabeça para tirar. Cara, isso é sensacional. O que eu falo para a galera, por uma meta de estudo, eu quero fazer tal coisa, e não é difícil. Muitas pessoas põem como intocado, ah, uma certificação da Amazon, uma certificação, sei lá, da GCP, ou a LPI 3, que todo mundo chama de certificação, praticamente impossível de fazer. Não é. Uma pessoa do seu lado fez. E o que que diferencia ela de você? Ela estudou. Ele estudou. E ele continua estudando. Eu acho muito bizarro quando eu escuto a pessoa falar assim, não, porque quando eu acabei meus estudos e eu comecei a trabalhar, cara, como assim quando eu acabei meus estudos? Cara, para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar antes do primeiro semestre da minha faculdade com tecnologia. Mas, mano, antes do primeiro semestre, quando eu fiz intercâmbio, eu morei na Itália um ano. Assim que eu voltei na Itália, eu estava meio perdido, eu não sabia o que eu ia fazer. Gente, eu queria fazer teatro. Mas eu sabia que eu gostava muito de tecnologia. E aí eu falei, já tinha feito ETEC de informática, isso que é um ponto muito importante também quando eu era menor. Eu fiz ETEC de informática. Então, conceito básico de programação orientada a objetos, entender o que era uma variável, coisa simples que você tem que saber, eu vi na ETEC. Isso, cara, se você, sei lá, tem 15 anos, 14 anos, está assistindo a gente aqui, cara, vai atrás de um curso técnico, vai atrás, não fica só no colégio. O colégio é maneiro, é maneiro. Mas, cara, se você faz uma parada que você realmente gosta, sente prazer naquilo que você está fazendo, é totalmente diferente. É, eu falo que você tem que fazer aquilo que você pagaria pra estar fazendo, né? Exatamente. Tipo, eu pago pra estar no TDC pra dar palestra. Eu pago pra dar no TDC pra dar palestra. Exatamente. Então, você é sensacional, eu adoro fazer isso. Quando você vê isso, tipo, ah, isso aqui eu pagaria pra fazer, é a sua paixão. E dentro da Tecnologista, tem vários mundos aí, acha que é a sua paixão, e aprofunde nele, estude. Não é difícil. Cara, tem 21 anos, veio aqui dar uma palestra. E a palestra foi show. O mais legal, foi, foi. Eu sou o mesmo suspeito, eu falo que eu adoro desastre e cover, né? Então, já é suspeito pra ver um assunto desse, e ver alguém que fala tão bem de desastre e cover. E é legal você ver que ele foi referência pra pessoas que tem o dobro da idade dele, e não é questão de idade, é questão de dedicação num certo ponto. E falando um pouquinho da sua palestra, você falou um pouco sobre desastre e cover, que é um tema assustador pra um monte de gente. Bastante. Assustador. Cara, explica pra quem tá aqui com palavras curtas e rápidas. O que é desastre e cover? Cara, desastre e cover nada mais é que você pegar um evento que atrapalha a continuidade do teu negócio, onde você ganha dinheiro de fato, o seu serviço score. Se você é um e-commerce, por exemplo, a parte de checkout, eu acredito que é a mais importante. Se a parte de checkout começar a falhar, é ali que você vai ter um desastre. Se você não tiver se preparado praquilo, você vai começar a tomar prejuízo, vai ter down time. Então, desastre e cover nada mais é que se recuperar rápido de eventos catastróficos da melhor maneira possível, na menor quantidade de tempo, enfim. Tem alguns parâmetros que a gente escolhe, mas é basicamente isso em poucas palavras. É, basicamente como você consegue se recuperar e não morrer no meio do caminho. Exato. Porque algumas empresas morrem no meio do caminho. Um exemplo bem antigo, no atentado de 11 de setembro, algumas empresas foram a falência. Faliram, né? Porque naquela época nuvem não era uma coisa mágica. E sim, já tivemos coisas fora da nuvem, viu, galera? Acreditem nisso. Eu não conheço. É. Um data center era replicado na outra torre e isso era algo considerado bom pra desastre e cover. Só que as duas torres estavam exatamente na mesma posição. É a mesma coisa de duas zonas de disponibilidade de AWS estarem uma do lado da outra. Exato. Aí tem um terremoto aqui e já era tudo. Naquela época era válido isso, porque não se tinha esse tipo de acidente que acontecia. Quem pensou que ia cair um avião, mas foi o que eu falei, entendeu? As coisas mais inesperadas, cara. E aí bateu... Algumas empresas se recuperaram. Teve um banco, eu não lembro agora o nome do banco, foi um banco alemão, que em algumas horas ele estava operando porque ele tinha o site de backup numa torre e tinha um outro em outro país. E aí ele voltou rapidamente. A gente perdeu algumas transações, porque era replicação assíncrona. Mas é o quanto você está aceitando perder pra voltar. Ele não morreu. Mas teve empresa que simplesmente morreu. Mas ele assumiu que ele perdeu uma quantidade de dados X, perdeu a quantidade de operação X, perdeu dinheiro. Mas, cara, ele está lá, né? Ele não faliu. Eu acho que a gente só pensa em desastre quando realmente acontece. Quando alguém comenta as credenciais em repositório público, a pessoa vai lá, invade, tem um link de informação e a tua empresa falha. Ou, entendeu? Apaga toda a tua conta da Amazon. Enfim, invade teu data center físico usando um Docker, mapeando barra lá na tua máquina com a SSH e consegue invadir tudo, tá ligado? Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Então, prestem atenção nisso. É uma matéria muito legal. Ele não sabe, mas eu vou falar e vou convidar ele para uma live só sobre desastre e cover que a gente convida aqui que ele não pode negar, entendeu? A gente acabou, é, não, vamos sim, vamos sim. Que é uma live sobre desastre e cover para mostrar mais isso. E aí, esse é o nosso primeiro programa, vou chamar de programa isso aqui. Então, a gente já está aprendendo o formato e eu quero adicionar uma parada no final bem interessante porque assim, a gente falou de tecnologia e tudo, agora eu queria que você ajudasse as pessoas com alguma coisa, se você puder. um livro para alguém ler, cara. De baixo para onde? É. Microserviços Prontos para Produção. Caraca, aí. Da Susan J. Flower. Incrível esse livro. Esse livro me inspirou, esse livro mudou minha cabeça. Esse e Siteware Ability Engineer da Google. Cara, de verdade, mas o Microservices Ready for Productions, se você não tem familiaridade, lê esse livro, ele explica um pouco de conceito de SRE, mas, cara, eu vou ter uma meta na minha vida que é pelo menos, sei lá, um livro a cada dois meses aqui, se tiver tempo. E está dando certo. Eu já peguei até um livro aqui, ó, no TDC, incrível. Então, quebrar domínio de aplicação é difícil. A gente pode quebrar código, mas quebrar database, quebrar dados, é difícil. Então, cara, esse livro aí, Microservices Ready for Productions, está na Amazon disponível para comprar, acho que é R$44,00, mas é um investimento muito bacana. R$44,00 por um conhecimento sensacional, cara. R$44,00. Isso não é nada. A gente vai aqui destravar o computador, isso não é nada. Conhecimento não tem preço. O que um livro de R$44,00 pode fazer contigo é transformador. Com certeza. E o que é R$44,00? Deixa de tomar sua cerveja esse final de semana. Já era. Vai lá e compra. Ou, sei lá, economiza no teu VN, ou seja, você ir no restaurante top, ou seja lá, come um prato feito que você vai economizar R$10,00 por dia e você vai lá no final do dia e compra o livro. Faça isso. Cara, muito obrigado, valeu. O prazer foi meu, cara. Acompanha esse caboclo aqui. O caboclo é sensacional e você foi cobaiado o nosso primeiro. Quer deixar uma mensagem para a galera para a gente fechar? Posso deixar uma mensagem em meu BitHub, meu LinkedIn? Tudo. Bom, primeira mensagem, galera, eu acho que força de vontade, dedicação é a base de tudo. Eu acho que se você tem força de vontade, quer aprender e está no meio que te proporciona isso, busca, não fica na tua zona de conforto, sabe? Se você está ali e você está sentindo que você não está evoluindo, eu acho que está na hora de você repensar e até talvez sair de onde você está, entendeu? Eu penso, mano, eu mudo de empresa quando eu sinto que eu não estou mais agregando valor para a empresa e não estou conseguindo evoluir mais do que eu gostaria de evoluir. Então, eu acho que é isso, sabe? Força de vontade, dedicação, ir atrás, cara, que você consegue chegar lá assim, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu acho legal o que o ETH Zero me falou, muita gente me falou depois da minha palestra que eu servi de inspiração. Cara, e você ouvir isso de pessoas que têm mais experiência que você é muito fera, sabe? Essa é a mensagem, meu GitHub é github.com barra usoal, L-U-S-O-A-L Meu LinkedIn é Lucas Duarte, quem quiser me seguir lá, trocar uma ideia, sou todo ouvidos aí, gosto de ajudar. É isso aí, galera, valeu, se liga que vai ter próximos aí, esse é o nosso primeiro piloto e os próximos vão cada vez melhor, melhoria contínua. Valeu, gente. Valeu.